Já pensou aliviar o sofrimento de um coração partido com um simples comprimido? É até graça. Você acha que tem que sofrer um pouquinho? Com certeza. Simples, tomou o comprimido e acabou. Porque sofrer demais por... É... emocional, perda. Se tivesse comprimido, isso é bom demais pra resolver, porque, claro, você dói muito. Nos últimos dias, o assunto viralizou nas redes sociais. Os relatos são de que a popular dipirona é capaz de amenizar dores emocionais. Algo que as pessoas estão falando é o seguinte, o nosso cérebro não consegue distinguir a dor física da dor emocional. Então, quando você está sofrendo por amor, que você está tipo assim... Sabe? Tipo assim, meu Deus, que está doendo mesmo. Dói, dói, tipo, dói, dói tudo. Toma dipirona. Será que isso tem mesmo embasamento científico? Essa médica afirma que o estudo propagado, na verdade, é sobre o paracetamol. E ele é irrelevante. Essa indiscriminada informação errônea nessas redes sociais para a população em massa acaba divulgando assuntos que estão errados, né? E as pessoas leigas acabam não procurando informação correta pra gente, né? Que eles falam sobre o quê? O uso do paracetamol, não é nem da dipirona, pra tentar curar a dor do amor. Só que essa associação não faz muito sentido, até porque a análise que eles fizeram foi divergente. Não tem relação com onde a medicação atua. E sim, na verdade, num sistema geral, sobre a reação emocional do paciente, né? Além de não curar as dores emocionais, o uso indiscriminado da dipirona pode provocar outros problemas de saúde. E aí, o que era apenas um coração partido, pode piorar ainda mais, com consequências para todo o organismo. Se as pessoas tivessem o importante hábito de ler a bula dos remédios, elas saberiam do perigo que a dipirona pode representar. Os efeitos vão ser náuseas, vômitos, sensação de redução da pressão, pode causar uma insuficiência renal. E o que muita gente não sabe é que a dipirona, em particular, quando ela foi comercializada inicialmente, teve estudos que mostraram que poderia causar anemia aplástica e agranulocitose, que são reações sanguíneas e linfáticas. Mas então, como faz? Qual é o remédio capaz de curar a dor de amor? Seguir em frente. A melhor maneira de você... qualquer coisa na sua vida é você seguir em frente. Eu acho que essa é a melhor solução. Com outro. Essas dores são passageiras. É como se fosse, por exemplo, a dor do luto. Todos esses sentimentos têm um período para acontecer, um período para terminar, podem ser precoces ou tardios. E temos que passar por isso. Nosso corpo precisa dessas reações para a gente também criar defesa. Então, a dor do amor vai ser curada ou com o outro ou com o amor próprio.